Ambiente fácil de higienização vai estar cada vez mais presente nos chamados projetos de arquitetura domiciliar. Locais públicos precisarão se readaptar para que correspondam as novas normas sanitárias definidas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como controle do novo coronavírus. É por isso que hoje a gente vai conversar, aliás agora, sobre essas mudanças na arquitetura com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Jean Faria, que já está conosco aqui ao telefone do Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, presidente. Bom dia, Patrick. Tudo bom? Tudo bem. A gente espera que com o senhor também esteja tudo bem. E a primeira pergunta que a gente já faz é como a pandemia do novo coronavírus mudou o mercado da arquitetura, hein? Bom, a gente ainda não consegue avaliar 100% isso. A gente está no meio de uma escada aqui, você não sabe se sobe, se desce. Na verdade, é tudo muito novo ainda. Mas a gente pode observar que algumas coisas vão estar já bem definidas, como você colocou agora há pouco. A questão da normatização dos pontos de, digamos assim, de higiene, eu acho que isso não sai mais dos projetos. Então, todo projeto que você for iniciar hoje, você tem que pensar no local para fazer a sepsia das mãos, fazer a sepsia dos pés, as próprias casas hoje, muita gente já costuma deixar o sapato fora. Então, a gente vai ter que começar a criar um espaço para que você guarde essas roupas e esses sapatos lá na entrada, para você entrar de repente descalço ou com outro sapato. Então, esses pontos eu acredito que isso não retroage mais. Isso vai estar fazendo parte do cidadão e, consequentemente, vai mudar os projetos que a gente tem que pensar daqui para frente. Pois é. E essas construções, presidente, com ambientes mais abertos, de fácil higienização, também o senhor acredita que serão as mais solicitadas daqui para frente? Eu acredito que, sim, eu acredito que construções também, como bancos, como as escolas principalmente, elas vão ter que repensar como receber essa população que vai usar aquele espaço. Então, a gente está aí à beira de voltar às aulas. Muitas escolas devem estar pensando já que como é que eles vão fazer com seus alunos, como é que eles vão fazer a recepção desses alunos, vão botar alguma coisa para higienizar o pé, vai ter bastante álcool gel. Isso é uma coisa que eles têm que estar muito alerta. Presidente, o senhor tocou no assunto das escolas e ainda está indefinida, há voltas às aulas presencialmente falando, mas, de fato, as escolas, elas precisam ter uma mudança também, não só as escolas, mas tudo, como o senhor ainda há pouco falou. O conselho que o senhor preside, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele já tem recebido algum tipo de informação dos construtores para que projetos nessa situação que o senhor está colocando comecem a ser feitos? E se o conselho já tem algumas ideias para colocar em prática? Olha, o conselho em si, ele não faz avaliação dos projetos, mas, informalmente, conversando entre os colegas, arquitetos, a gente já sabe que essas demandas estão aparecendo. Tem colega projetando um restaurante que já está pensando nessas medidas, tem colega projetando, por exemplo, supermercados, que ele já está colocando no papel lá, no projeto dele, as barreiras de caixa, as barreiras de atendente. Então, isso tudo são coisas que já são do pós-pandemia. Inclusive, essas barreiras que você vê nos caixas de supermercado, por exemplo, eu fui outro dia em uma livraria, no shopping, também já tinha essa barreira. Eu acho que isso também é um item que vai ficar para sempre, essa proteção aos funcionários dos empreendimentos, os locais onde você vai lá, os locais comerciais. É isso. Muito obrigado, presidente Jean Faria, por sua entrevista. A gente espera, em breve, voltar a conversar com o senhor. O senhor tocou no assunto do restaurante, essas coisas que começam a surgir também. Locais públicos, imagina, né? Tudo isso. Muito obrigado pela participação e seja bem-vindo nessa primeira entrevista que a gente espera que a gente continue falando bem mais daqui para frente em entrevistas futuras com o senhor. Obrigado e bom dia. Bom dia, Patrick. Eu consigo estar à disposição aí para quem precisar. Valeu.